Alumei, São virgito, é a luz que alumei O de São Pedro tem alguém que alumei Alumei, senhor São Pedro, tem alguém que alumei Alumei, com São Pedro, tem alguém que alumei Desde São Sebastião tem a luz que alume Alume, São Sebastião é luz que alume Alume, São Sebastião é luz que alume Por cima do rei, por cima do rei. 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 Ai, mas eu venha Ai, mas eu venha Ai, mas eu venha Lá no meio do mar, tem a minha fortaleza Lá no meio do mar, tem a minha fortaleza Quem sou eu moro no seguro? Vou dema, sua moro no seguro? Vou dema, sua moro no seguro? Viu dema, sua moro no seguro? E no tom vai me bater, mas sou eu moro seguro E lá no meio do mar, a lenda lá no meio do mar A lenda, mas sou eu moro seguro E no tom vai me bater, mas sou eu moro seguro E no tom vai me bater, mas sou eu moro seguro E lá no meio do mar, a lenda lá no meio do mar E na minha fortaleza, mas sou eu moro seguro E no tom vai me bater, mas sou eu moro seguro E lá no meio do mar, a lenda lá no meio do mar E na minha fortaleza, mas sou eu moro seguro Vem, 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 v